Olá, tudo pronto para a partida? Atenção foi dada a partida para a British Cup Juvenil e Ano 2000 pelo Centro de Cidre Cifra. Lazão da Cara Branca tomou a ponta da Abel Light, correndo em segunda por fora de Karina Loura, correndo em terceiro. Flametrauer em 4º, Scorpion em 5º, Masjone em 6º e 1º, Naguska em 7º, corre o Alucastrinho da Cara Branca da Godolfinho, em 5º, Faixa de Streetcroy, Noverde, Porto, Vaipa de Valentares, Streetcroy, Ponte Givantel, Foxy, Dólar, Biu, Tens, Barry, Asli, última 2 e 3, Corre do Bernicom, mas vamos pegar na reta do aposta, tomou a ponta da Abel Light, tirou meio cor de vantagem para Flametrauer de Kreen, de Kreen ali, Lourinha, correndo na segunda colocação, lá para fora de Ono, Naguska, correndo em 3º, Sirisipa aqui por dentro em 4º, Masjone, o Tordilho, correndo em 5º, lá para fora, o Caixão da Cara Branca, Noverde, correndo em 6º, em 7º, Corre do Ipi, Valentin, e depois vai Telde, Foxy, Scorpion, Stuttickroy, Burning Home, Dólar, Biu, Tens, Barry, Asli, e Ponte Givantel, na ponta da Abel Light, entraram pela grande curva da Abel Light, e tem cabeça Flametrauer em 2º, lá para fora, Ono, Naguska, correndo em 3º, Tordilho, Masjone, em 4º, por dentro, Sirisipa, agarrado em 5º, Stuttickroy, Da Godolfinho, 6º, depois vai Scorpion, Noverde, Ipi, Valentin, Burning Home, Tens, Barry, Asli, Dólar, Biu, e Ponte Givantel, na última colocação, ao contornar da curva, chegando, contornar da curva, chegando, e entram pela reta, na ponta da Abel Light, tem um curva de gênero de vantagem, para o Cavalo, Masjone, em 2º, Stuttickroy, é um curva inteiro, em 3º, Burning Home, aparece por fora, em 4º, Flametrauer, em 5º, Sirisipa, por dentro, passou para a 5º, aparecendo, Ponte Givantel, em 6º, toma a 5º, Vem voando por fora, vai tomar a ponta, Machuno, Ponte Givantel, passou para a 4ª, vai tentando, a 3ª e a 2ª, vai vazando por fora, Machuno, se defende, Ponte Givantel, vem voando baixo, vai tentando, a primeira colocação, Machuno, Ponte Givantel, cruza uma faixa, e esquece a vantagem, por dentro, Machuno, Ponte Givantel, Stuttickroy, Burning Home, Vamos aguardar, vitória, Machuno, parando, uma carga violenta, por fora, do Ponte Givantel, que veio voando baixo, hein? Vamos aguardar, acredito, por dentro, Machuno, mas é bom aguardar, esse é o alazão, Ponte Givantel, contra, por dentro, o tordilho, Machuno, que atropelou a força desse Ponte Givantel,